O Vuncins está a posto aí nas ruas das cidades Reginaldo Alves. Boa tarde, Reginaldo. Ok, meu cara Adão Berto, muito boa tarde pra você, boa tarde Luiz Carlos, Hélio, a todos que já estão aí acompanhando as principais informações. Eu tô aqui, na verdade, agora já parando na Delegacia de Polícia Civil, já que houve uma movimentação muito grande neste final de semana. A gente já começa com o fato ocorrido na rua Aracaju, de acordo com as informações obtidas, a vítima tinha aproximadamente 29 anos de idade, ela foi alvejada por disparos de arma de fogo quando se encontrava na sua residência. Há uma informação de que chegaram, chamando-a, dizendo que para uma entrega de pizza, e ao abrir a porta ela foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Taís de Jesus Reis, fato acontecido ali por volta das 21 horas e 30 minutos na rua Aracaju. Segundo a informação, estava ela na sua residência, a família dela, já que havia alugado esta residência na rua Aracaju e ela passava a morar ali. Então, este fato ocorreu na residência da mesma, foi alvejada e, lamentavelmente, ela veio a óbito. A informação é de que ainda foi socorrida, mas não resistiu. Então, centro de Jeremoabo, disparos de arma de fogo, esta vítima que infelizmente aí é vítima da violência. O outro fato com o Carlito Batista de Santana, que também foi alvejado. Aqui trata-se de uma tentativa de latrocínio. Segundo as informações, ele retornava com a sua família no veículo Estrada Placa Policial SJR 9354, este Fiat vermelho, a Estrada de cor vermelha. Foi uma tentativa de latrocínio. De acordo com as informações, elementos pediram que ele parasse, como ele não obedeceu a ordem de parada, os elementos acabaram deflagrando aí, disparando contra o condutor que teve aí o seu corpo alvejado. No veículo Estrada, conforme as fotos aí que os senhores devem já estar acompanhando, nós tivemos aí o vidro de trás, que foi atingido por quatro disparos, como também a cadeira do motorista. O veículo se encontra aqui na Delegacia de Polícia Civil. E o outro caso, o outro fato, é justamente deste veículo, o Fiat Uno, que aqui está, de placa policial de cor preta, HHW, ele inclusive está neste momento também aqui, OH42, é a placa Mercosul. Então, este veículo, ele foi tomado de assalto. E a informação é de que os elementos, ao chegar no bairro São José, tiveram que abandonar este veículo, uma vez que ele estava sendo monitorado. Então, abandonaram no bairro São José, e o veículo, ele foi trazido aqui para a Delegacia de Polícia Civil. Outro fato ocorrido é justamente desta moto, placa OZB, moto preta, lá de Ribeirópolis, em Sergipe, o OZB 1002, moto que foi abandonada, BR-110, ali nas mediações da Fazenda Cachoeira. O proprietário foi localizado, que trata-se do Diogo de Jesus Passos, que é o dono desta moto, e que ela tem restrição. Então, praticamente, é uma pessoa que conseguiu aí recuperar este veículo, exatamente, que foi abandonado. A polícia militar esteve no local e conseguiu, portanto, recuperar o veículo. Então, estas são as ocorrências, a movimentação deste final de semana. O trágico ocorrido foi justamente com o senhor, o senhor Carvito, que acabou aí recebendo, infelizmente, os elementos atiraram contra ele e ele acabou sendo atingido por disparos de arma de fuga. Ainda deu entrada no hospital aqui de Jeremoabo, mas, infelizmente, ele veio a óbito. Então, está aí. São estas as informações com relação a esta movimentação do final de semana aqui no município de Jeremoabo. E daqui a pouco nós teremos uma outra matéria, justamente, sobre o fato ocorrido na BR-235, que, inclusive, a gente já conseguiu, Adalberto, aqui, todas as informações com relação aos nomes das vítimas, sendo que quatro membros são da mesma família. Apenas um das vítimas, o jovem, que era morador lá da comunidade de Lagoa do Mato. Esse jovem, o Pedro Daniel, que ele pegou carona para vir ao município de Jeremoabo, estava pegando essa carona para vir a Jeremoabo, quando o fato ali, na BR-235, aconteceu. Mas, daqui a pouquinho, a gente vai trazer todas as informações. Inclusive, nós temos uma matéria, a reportagem esteve no local, vai mostrar as imagens. Mas, antes da matéria, a gente entra trazendo o nome das vítimas e, na sequência, a gente chama essa matéria. Movimentação grande, portanto, aqui no município de Jeremoabo, por conta aí do final de semana muito violento, meu cara Adalberto. Aqui da delegacia, Reginaldo Alves, o comandante, o trovão cinza. Para notícias da 106.